Gente, hoje eu vim trazer para vocês uma proposta diferente, artesanato também, tá gente? Com EVA, com glitter, tá? Então tem dois pedaços aqui de EVA, tá? Pequenino. Eu vou medir aqui para vocês um grande e um pequeno, tá? O grande a gente vai medir aqui, vai medir com, vou botar aqui, vinte, vinte e cinco e meio de, não, mais, vinte e seis centímetro de comprimento, tá? É pedacinho bem pequeno, tá? E três, três e meio de largura, tá? Aqui, ó, ó, nesse ponto aqui, tá bom? Essa é a base de baixo, vocês vão ver a surpresa que vai ficar. É um chaveiro, gente. Aí aqui o menor nós vamos medir. É, vinte e um e meio, tá? Com Dois e meio, dois e meio, dois e meio, dois e meio, dois, vamos botar dois, dois centímetros de largura, tá? Então a gente tem o grande com Vinte e seis de comprimento E o menor com Vinte e um, tá? É isso aqui. Duas fitas Com essa medida De EVA de glitter, tá? Se não tiver o EVA de com glitter Pode fazer Com outro tipo de material Que é o EVA liso, tá? Mas aí é bom usar as duas cores diferentes Eu vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer Tá? Eu já botei a cola aqui pra esquentar Porque ela tem que tá bem quente, tá? Pra fazer o nosso trabalho Então vamos lá Eu vou pegar um pouquinho de cola Vou passar aqui nessa pontinha Tá? Vou passar a cola aqui na pontinha Tá? Vou dobrar um pouquinho aqui, ó Bem pequenininha aqui, ó Eu vou firmar aqui Tá? Depois que firmou a cola aqui Eu vou passar mais um pouquinho de cola E vou virar aqui de novo, ó Vou fazer um canudinho Tá? E assim a gente vai enrolando ele Até o final, ó Vocês vão ver só Como é que vai ficar lindo Isso que eu vou fazer aqui pra vocês verem Vem enrolando direitinho aqui Tem que casar bonitinho aqui, ó Se não casar, a gente tira um pouquinho Com a pontinha da tesoura, tá? Então a gente vem enrolando bem fechadinho aqui, ó Gente, sempre vem colocando um pouquinho de cola Dá uma... Passa um pouquinho de cola, ó Aqui Um pouquinho mesmo E vem enrolando, tá? Vamos enrolando, enrolando até o final Gente Já dei uma adiantada aqui, ó Colei a pontinha da fita No nosso chaveiro Aí colei aqui, tá? Com cola quente Nesse tubinho aqui Vocês estão vendo? Agora eu vou fazer O que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui Até aqui vocês já sabem, né? Que rolou, colou Nada de trabalho aqui, ó Agora eu vou colar aqui, ó Na outra folha de... Que tem um pedaço do... Um glitter Eu vou colar aqui, ó Por quê? Eu quero o acabamento aqui no fundo Tá? Então a gente vem Coloca o acabamento aqui, ó Tá vendo, gente? Aí vem recortando Vem recortando Pra ficar bem redondinho Pra ficar certinho, tá? Tá vendo? Feito isso, ó Ficou bem certinho, ó Agora nós vamos fazer nesse daqui Como nós vamos fazer? Nós vamos cortar ele, ó Olha o truque aqui, ó Vou cortar ele aqui Vou fazer uma abertura aqui, ó Até aqui o meio, ó Onde eu quero que fique Vou encaixar aqui, ó Vou encaixar aqui na fita, ó Tá vendo, gente? Olha Pra dar o acabamento, ó Vai ficar assim Tá? Vai dar o acabamento aqui Do terminalzinho, tá? Vou passar cola Gente, lembra quando eu fiz no começo aqui Esse ficou bem maior? Não pode ser não, tá? Eu tive que cortar mais um pedaço Eu tive que cortar mais um pedaço aqui Porque eu achei que ia ficar muito desproporcional Pra aquela altura ali Então vamos Vou medir de novo, ó Eu vou botar 15 Se eu achar Que vai ficar desproporcional Eu vou diminuir, tá? Então o caso é o seguinte Agora é aqui, ó Nós vamos colocar aqui E vamos girar isso aqui assim, ó Eu quero bem firme mesmo Aqui, ó Entendeu? Eu quero que fique aqui Bem firme aqui Tá? Aliás, eu acho que eu vou até Não sei Eu acho que eu vou fazer menor um pouquinho Tô achando que ainda vai precisar tirar mais um pedacinho aqui Tá, gente? Não custa nada a gente diminuir um pouquinho, tá? Porque isso aqui é a ponta Isso aqui é a ponta do nosso É um vidro de esmalte, tá? Então eu vou fazer aqui primeiro Vou fazer essa viradinha aqui Ó, primeiro eu faço a viradinha aqui, ó Vocês vão ver como é que Como é que o que eu falei É certo É diminuir, tá? Aí nós vamos colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Vou colar e vou girar ele todinho, tá? Vou prender isso aqui Aqui Tá bom, gente? Gente, vocês viram como é que ficou? Aí eu girei aqui Dei uma coladinha aqui embaixo Pronto Nada Pontinho de cola, tá? E aqui em cima Tem que ter acabamento, tá? Como aqui embaixo Como aqui Nessa plataforma Aqui na primeira É um vidrinho de esmalte Tá vendo, ó Então nós vamos fazer o mesmo truque, ó Eu peguei um quadradinho Cortei até a metade, ó Vou encaixar aqui Vou encaixar aqui, ó No cantinho da fita Ó Vou puxar Vou puxar até o centro da fita, ó Tá? Aqui, ó Fica bem no meio, ó Vou encaixar bem aqui Vou colar Vou fazer a colagem aqui Tá vendo, gente? Vou fazer a colagem aqui Esse é o truquezinho da Da acabamento aqui, tá? Vou fazer essa colagem aqui, ó Pra gente dar o terminal aqui do nosso esmalte, tá? Aí a gente cola aqui Puxa bem Agora nós vamos fazer a colagem aqui embaixo, ó Tá vendo? Pontinho de cola só, ó Pontinho de cola já cola Aqui, ó Também um pontinho de cola Tá? Aí depois vem recortando Essa sobra De EVA Que ficou aqui, ó Tá? Gente, já demos acabamento aqui, né? Só que A gente vai colocar um lacinho aqui Na nossa Em cima do nosso vidrinho de esmalte Tá? Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho Tereza Niche Artes Assista Compartilhe Tá? É um excelente trabalhinho aí Pra lembrancinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado Aqui, ó Botei um Um Círculozinho de O mesmo que tá aqui Na tampinha do vidro do esmalte Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Tereza Niche Artes Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau Bye, bye